Música Olá querido povo do Senhor, espero que você esteja bem, hoje é um dia muito especial para nós, nós estamos dentro dos 10 dias de oração e coube a mim, professor Harrison, sou responsável pela educação adventista na nossa região sul de São Paulo, falar com vocês nesse dia. Falar sobre família é um tema muito importante, falar sobre família é algo sempre muito especial, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Sabe, a família tem sido bombardeada por muitas coisas contrário ao verdadeiro conceito que Deus estabeleceu para mim, para você e para a nossa casa, para o nosso lar. Sabe, cada vez mais nós percebemos que as pessoas têm se afastado de Deus e têm buscado a satisfação própria, buscado preencher os seus próprios desejos, a sua própria felicidade, colocando o eu na frente e deixando de lado a realização, a felicidade da família como um todo. É interessante que quanto mais, quanto mais nós falamos no reavivamento da nossa casa, da nossa família, mais o inimigo, mais Satanás busca atacar o ser humano. Ele busca fazer com que nós possamos olhar para nós mesmos, buscar olhar para o nosso coração, para os nossos desejos, para a minha alegria e deixar de lado a felicidade e a alegria da minha família. Sabe, se você tem tido dificuldades com a sua família, com a alegria da sua família, se você tem tido dificuldades numa convivência dentro do seu lar, de vencer as dificuldades que a vida com outras pessoas impõe sobre nós, eu gostaria de ler um verso bíblico com você. O verso bíblico está no livro de 2 Cronicas, é um verso muito conhecido. 2 Cronicas capítulo 7, versículo 14, diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus para a família. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, se nós nos humilharmos diante dEle, colocarmos diante dEle quem nós somos, da necessidade que nós temos dEle. Deus está pronto a sarar a minha terra. Ele está pronto a sarar a minha família. Deus quer estabelecer na sua casa um lar de alegria, um lar de felicidade, um lar onde você tenha prazer de sentar para comer uma refeição com todos nele. Sabe, meu querido, mas de fato, nós precisamos buscar poder da fonte do poder, que é Jesus, que é Deus. E Ele está pronto a entregar a mim e a você esse poder, para que nós tenhamos felicidade plena no nosso lar. Quando Deus derramou o Espírito Santo, Ele prometeu que o Espírito Santo iria trabalhar na nossa vida. E Deus quer, através do Seu Santo Espírito, nos convencer do pecado, nos levar até Ele e nos dar uma família feliz. O desejo de Deus, para mim e para a sua vida, é que nós possamos construir uma família feliz, uma família realizada aos pés dEle. Sabe, nós precisamos parar de olhar para os meus desejos pessoais, o meu eu, e olhar para os desejos da minha casa, da minha família. A promessa é que se nós nos ajoelharmos, nós orarmos, se nós clamarmos ao Senhor, Ele ouvirá as nossas preces, Ele atenderá os anseios do nosso coração e Ele sarará a nossa terra. Meu querido amigo, querido amigo que assiste nesse momento, que Deus possa reestabelecer a sua casa, possa estar dentro do seu lar. E se em algum momento Ele não esteve, eu quero convidar você para que você coloque Deus à frente da sua casa, para que Ele habite no seu lar, e lá, bebendo da fonte do poder, bebendo da água que sai do Senhor, a alegria e a felicidade plena irá chegar até a sua casa. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, que Deus possa estar à frente do seu lar, nesse dia, até o dia da volta dEle. Que Deus o abençoe. Eu gostaria de convidar você, para que nós, nesse momento, pudéssemos parar e orar juntos, clamando ao Senhor, que derrame sobre cada um membro da nossa família, e em especial a nossa família como um todo, as suas bênçãos. Por favor, feche seus olhos, pare um pouquinho e ore comigo. Querido e bondoso Deus, nós sabemos que o momento em que vivemos, é um momento que a família tem sido deixada de lado. O inimigo tem nos atacado ferozmente. Ele tem feito com que nós busquemos, muitas vezes, a alegria pessoal, que nós olhemos para o eu, para aquilo que eu preciso. Ó Senhor Deus, eu gostaria, nesse momento, de clamar por mim, e por cada pessoa que me assiste, nesse momento. Por favor, Senhor, ajuda-nos a olhar para a nossa família. Ouve a nossa prece, ajuda-nos a nos amar mais. Ajuda-nos a buscar mais do Senhor, que é a fonte de amor, de misericórdia e de sabedoria. Que nós possamos, diante dos teus pés, ó Deus, depor os nossos sonhos, depor os nossos desejos, e andar segundo as tuas vontades. Ó Pai querido, por favor, salva o nosso lar, para o teu reino. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado.